Quando a gente se enrosca Sou doido de amor por ela E ela é doida por mim Tá sempre rolando o clima Parece que tem um imã É doce viver assim É piração, é piração De amor Eu colei nela e ela em mim Grudou A gente vai se amando Se adorando, se enroscando Curtindo sem pudor É piração, é piração De prazer, de solidão Não quero nem saber Vou me encontrar com ela Cair nos braços dela E deixar acontecer Quando a gente se enrosca Chega até tremer o chão Em fogo na gasolina Parece festa junina É pura animação Sou doido de amor por ela E ela é doida por mim Tá sempre rolando o clima Parece que tem um imã É doce viver assim É piração, é piração É piração, é piração De amor Eu colei nela e ela em mim Grudou A gente vai se amando Se adorando, se enroscando Curtindo sem pudor É piração, é piração De prazer, de solidão Não quero nem saber Vou me encontrar com ela Cair nos braços dela E deixar acontecer É piração, é piração De amor Eu colei nela e ela em mim Grudou A gente vai se amando Se adorando, se enroscando Curtindo sem pudor É piração, é piração De prazer, de solidão Não quero nem saber Vou me encontrar com ela Cair nos braços dela E deixar acontecer